Salve rapaziada mil graus, no meio desse tanto de acontecimento aí ó, bom, ruim, mais ou menos, motopresa Eis que chega um presente pra mim aí ó, lá de fora do Brasil moleque, presente novo aí pra me curtir Você já deve tá ligado porque mano, direto eu quebro um, quebro não mano, acontece porque velho, de moto Acontece muito aí ó, cai telefone do bolso, é carteira mano, perde dinheiro, perde chave É mano, prejuízo demais em andar de uma roda, quebra moto, é de tudo um pouco velho E chegou um presente novo aí pra mim, vocês vai tá conferindo Recebi esse presente do site que tá passando aqui na tela ó Eu não vou nem tentar pronunciar velho, que eu sou péssimo pra pronunciar esses bagulho, cês tá ligado Então o primeiro link da descrição vai tá o site, já com desconto aí ó, especial aqui pros inscritos do canal, certo? Então é isso família, site, primeiro link na descrição e vamos aí ó, ver o produto Essa aqui é a embalagem que veio, chegou lacrado, eu que já abri pra carregar, instalar meus aplicativos e tudo mano Já tava usando ele, entendeu? Essa aqui é a logomarca da Xiaomi, aqui já vem falando mano, 6GB de RAM e 64GB de memória interna Esse aqui é o modelo MI6, versão global e vamos ver a joia Aê moleque, olha aí Mano, top demais De início já achei muito da hora família, esse detalhe aqui ó, porque não é um botão velho É só um sensor, entendeu? Pra você usar ele É só um sensor que não tem o perigo de cair líquido, água, cerveja, nada, nada Aqui já serve o leitor de digital, tanto como o botão aí pra iniciar Esse modelo também teve grande destaque rapaziada, pela câmera A câmera dele aí ó, vocês vendo eu gravando a tela dele com a câmera E já dá pra ver o tanto que chega a ser absurda a qualidade Eu já passei aí uma semana usando ele família e vou falar pra vocês A câmera dele é impressionante mano, muito boa de verdade Aqui nas configurações dá pra saber tudo sobre o telefone Aqui já tem uma atualização disponível Aqui já vem o destaque ó, 6GB de RAM É moleque, é memória demais 64GB de memória interna É um telefone aí que não vai deixar você na mão em nada O 6GB de RAM deixa o telefone aí muito rápido Dá pra todos os aplicativos aí Sem ter muito esforço É um telefone muito rápido de verdade Aqui na caixa dele acompanha também uma case de silicone Muito boa aí vir já esse brinde Principalmente aí nesses aparelhos que ainda estão chegando a marca no Brasil Então você não vai ter problema aí já com o case, pra comprar case, certo? Aqui já vem o carregador O adaptador aí ó, pra microfone Que eu acho muito da hora vir Esse sistema novo Pra não ter duas entradas no telefone Acho desnecessário Muitas pessoas ainda Acho que não gostam, entendeu? Eu gosto, é pessoal meu Aqui o cabo Certo? Tá aí família, meu presente novinho 2018 Mano, gostei demais, tô muito feliz Quem é a pessoa aí que é feio né mano E não gosta de ganhar um presente né A pessoa se sente melhor né Até quem é bonito e gosta de ganhar presente Imagino que é feio, tô muito feliz E pra você dar uma olhada no site Que me mandou esse presente Vai tá aqui ó, no primeiro link da descrição Família Acessa lá Que é um site mano, completo Tem de tudo Tem brinquedo Tem computador Tem telefone Tem de tudo mesmo Nos preços da hora Baratos Saca? Então acessa aqui ó Primeiro link da descrição E se inscreva no canal Pra nós estar sempre trazendo aí Novidade Pra vocês E o YouTube Mandando as notificações Certo? Um salva Vamos pra geral E é nós que voar Tamo junto Até aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.